Fala aí galera, beleza que quem fala é Alexandre, atrás de mim Isso galera, eu só queria, é que assim, eu gosto tanto de Natal que eu queria fazer um vídeo antes do ano acabar aqui Amanhã é ano novo né, eu vou pra praia, acho que eu vou Então, tô aqui atrás do Alexandre, como tá friozaço aqui, eu tô de blusa, com a minha blusa preferida Eu vou colocar uma toquinha de Papai Noel nesse Alexandre gigante, nessa escultura gigantinho E daí eu vou, né, eu vou, é, assim Então, só queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, mas Feliz Natal, tudo de bom E galera, se inscreve no meu canal, dá like nos meus vídeos E não se esqueça de ativar o sininho E daí fazer parte da nossa família Maninhos e maninhas E galera E galera, é assim Vamos Então Feliz Natal, tá? Tudo de bom Valeu E compartilha esse vídeo Tchau Tchau